E aí galera, boa tarde. Acabei de chegar aqui na represa, pra vocês verem o local bonito aí. Acabei de chegar, pegar com Deus que der tudo certo. Então um pouquinho o sol tá batendo, fazendo reflexos, mas daqui a pouco já tá acabando de entrar o sol. Pra vocês verem, ó o tamanho da represa. Que lugar maravilhoso, gente. Eu creio que aqui vai dar umas bruto, hein. A nossa torcida que vai. Acompanha o vídeo aí, vamos ver se bateu umas minhocas, porque eu não tô chisca nenhuma pra pescar. Sair de casa na correria. Então eu não trouxe o chisca nenhuma. Talvez eu acho umas minhocas aqui pra pegar no balezinho. Pra fazer chisca, pra pegar as traíras, beleza? Então acompanha o vídeo. Vai ser muito legal. Pra vocês verem como é que é da hora, ó. Uma é pro lado de baixo aqui, ó. Aí só pulo a terra aqui, ó. Uma, uma, outra. E esquece que essa aqui é a boa, ó. Essa aqui dá uns pacos grandão. E vamos tomar uma torcida aí pra ver o que que nós vamos pegar aí, beleza? Acompanha o vídeo. Vou ver se eu acho umas iscas aqui. Mas peço a vocês que acompanham o vídeo aqui. Eu creio que vai ser muito bom. Vai conseguir alguma coisa. Vou mostrar pra vocês o local primeiro aqui, ó. Vou dar um gira aqui pra vocês verem. Pra vocês verem, ó. A bande, só tá acabando de se pôr, igual eu falei. E agora, tardezinha, que é bom de pegar a traíra. Esse lugar aqui é muito bonito, hein. Vocês verem aqui, ó. Olha a outra. Ali tem até um... Um barcozinho, uma canoa. Vendo? Pra vocês verem, ó. Acompanha o vídeo. Vou ver se eu consigo achar umas minhoca aqui. Uma isca. Ó, galera. Olha o tamanho desse pacu, hein. Esse é bonito. Olha, vocês verem, ó. Deixa eu ficar bom, viu. Acompanha o vídeo. Galera. Olha aí que dá bem. Pra vocês verem, ó. Olha. Olha aí que vocês querem dar boa. Acompanha o vídeo. Mais um aí, ó. Senta pra vocês verem no vídeo. Tá batendo muito ainda a água. Batendo muito mesmo. Olha pra vocês verem. A gente sozinha é ruim pra filmar. Mas amanhã eu vou voltar aqui. Esse eu vou fazer um vídeo curto pra vocês. Mas amanhã eu volto. E... Eu vou fazer um tripé. Pra me largar filmando. Pra vocês verem, beleza? Pra vocês verem, ó. Já peguei dois pacu. E aqui tem ilho grande, hein. Vocês já falam como é que tá, ó. Tem outra fisgada, ó. Vou tirar... Ó. Vou tirar e mostrar pra vocês verem. Outra lapa. Tá uma dessa. Tá ficando escuro. O vídeo já saiu um pouco meio tremendo. Mas vou tentar filmar mais um pouquinho pra vocês verem, beleza? Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque... Tá... Ficando escuro. Aí começa a churriscar a tela. Fica ruim a imagem, beleza? O vídeo fica ruim. A causa do vídeo. É... Aí eu peguei duas traíras. E umas... Duas... Hoje eu vou virar a cama aqui pra mostrar pra vocês. Beleza? Já peço a vocês aí. Que eu acompanho os próximos vídeos. Que vai ter mais vídeos aí. Beleza? Tamo junto. É nóis. Aí ó. Dois pacuzinhos. E duas traíras. Mas amanhã tem mais. Beleza?